Ai, ai... A pôr no leite Binho no mar de rio Terção do rádio do rio Eu canto Pra Deus no beijete Tua país Seja aqui Tudo o que sonhares Todos os lugares As mãos aos meus pares Pois quando eu te vejo Eu desejo Teu desejo Binho no mar de rio Calção Corpo aberto no espaço Corazão De eterno efeito Corpo aberto no leite E de no mar de rio Tensão Quando o anjo lhe Eu canto Pra Deus Pra Deus proteger-te Tua país Seja aqui Seja aqui Tudo o que sonhares Em todos os lugares Com todos os lugares As ruas dos bares Com todos os lugares Obrigada.